Eu fiz essa moda meio esquizofrênica Só porque me chamaram de quadrilátero Dizem que eu canto moda da idade milênica E que os meus versos já estão reumáticos Eu não ligo pra comentários irônicos Quem fala é porque tem problemas psíquicos No braço da viola prova um sob iônico Não sou eu quem digo, é opinião dos críticos Ser imitador eu até acho válido Mas falar dos colegas não é bem simpático Cuidado teu nome que está meio pálido Fecha minha vida e não seja fanático Eu quero acabar com o violeiro monótono Eu desafinado eu conheço a quilômetro Carrega em a boca igual hipopótamo Enjoo ao ouvinte não tem simancômetro Eu já enfrentei o violeiro satânico E no desafio era diabólico E pra maziguar esse encontro titânico Caçou o exorcista e um chefe católico Até parecia um combate germânico E o resultado foi mesmo carótico Ele desandou o sistema orgânico Sujou na viola e acabou neurótico Quintanico Música Música Música